Notícias da Seleção Olímpica, direto da Granja Comari. O goleiro Fernando Praes, com dores no braço, está fora dos treinos de hoje. O repórter Igor Santos acompanhou a rotina do time, quem vai em busca do ouro inédito. A simples convocação para uma seleção brasileira é algo que já mexe com o sentimento de um atleta. Tiago Maia que o diga. Fico até emocionado. Que é um sonho que eu estou vivendo, que vem desde criança. Tiago é um garoto mesmo entre os meninos da Seleção Olímpica. Com 19 anos, ele é o segundo mais novo do time. Mas todos eles têm responsabilidade de gente grande. Ir atrás da primeira medalha de ouro da história do futebol do Brasil. Para muitos, qualquer resultado diferente desse será considerado um fracasso. Mas os jovens jogadores da equipe estão prontos para assumir o favoritismo atuando em casa. Eu acho que qualquer competição que o Brasil entre, dependendo da categoria, dependendo do campeonato, o Brasil sempre é favorito. O Brasil tem que ser favorito, né? A gente tem que recuperar aquele brilho que o Brasil perdeu, aquele respeito. Toda vez que o Brasil ia jogar, todo mundo parava para assistir o mundo todo e hoje não é mais assim, né? Para mudar isso, eles passaram os últimos nove dias treinando na Granja Comari, mesmo local onde a Seleção ficou concentrada na Copa de 2014. O técnico Rogério Micali conta com o Neymar como grande estrela. E ainda tem mais nove dias para preparar o time até a estreia contra a África do Sul no dia 4 de agosto. A seleção se despede de Teresópolis na quarta-feira. A jornada em busca do ouro tem paradas programadas em outros estados. Mas se tudo der certo, eles ainda voltam para cá. No sábado, dia 30, tem amistoso contra o Japão, em Goiânia. Depois, já é a Olimpíada. As duas primeiras partidas são em Brasília e a terceira em Salvador. Passando em primeiro lugar do Grupo A, a equipe atuaria em São Paulo nas quartas de final e retornaria ao Rio de Janeiro para a semifinal e a possível final no Maracanã. Como ficou claro durante a Copa, a arquibancada pode tanto empurrar quanto intimidar os atletas. Pelo menos nas palavras, os garotos mostram muita maturidade para encarar essa situação. Eu acho que o jogador também tem esse direito de se emocionar, de ver um sonho se realizando e também ver o povo brasileiro, todo mundo reunido, torcendo pela gente. Às vezes, eu acho que a gente tem esse direito, mas claro que a gente é a razão ali dentro de campo.